É dois cheater pra matar o Turok e o... Peraí que agora eu vou gravar, deixa eu sair que eu pego ele atirando de lá. Pega dois agora, você vai pegar duas pontas. Aposto que você precisa da minha ajuda. Tem pra gravar aqui. Ainda bem que liguei e matou, hein. Matou. Eu tiro moleque, olha. Não dá bobeira por aí, detectei uma caçada na sua região.